Tem convidado surpresa hoje Ele falou Eu vou estar de bobeira hoje Eu vou encostar lá Oi Que é isso moço? Eu vou te dar um conselho, viu papai Chegou a hora Chegou a hora! Eu estou a ouvido Você vai entrar cantando com essa voz Você quer que voz? Oi Tu tá gostando mesmo dela Ela é Ela é Ela é Tu tá gostando mesmo dela Ela é Alô Santinha! Alô Santinha! Quando parou Revolou, revolou Quando parou Olhou Revolou, revolou Eu já percebi que ela te hipnotizou Quando parou Revolou, revolou Quando parou Revolou, revolou Quando parou Olhou Revolou, revolou Já percebi que ela te hipnotizou Já percebi que ela te hipnotizou Não adianta fingir Amigo, você tá louco nela Desabafa pra mim Ela Você ficou no avensor Se apaixonou de vez Agora aguenta ele e as amigas rebotando Você tá hipnotizou Você tá hipnotizando Alô Santinha! Quando parou Revolou, revolou Quando parou Revolou, revolou Quando parou Olhou, revolou Eu já percebi que ela te hipnotizou Quando parou Joga, dedão Quando parou Revolou, revolou Quando parou Olhou Revolou, revolou Já percebi que ela Se joga Oi, tudo bem? Deixa eu só te perguntar Tudo bem? Deixa eu só te perguntar Tu tá gostando mesmo dela Tô apaixonado Dela é muito perigosa Ver Tu tá gostando mesmo dela Já percebi Faz a dança de lá que eu faço de cá Vai, vai Quando parou Revolou, revolou Quando parou Revolou, revolou Quando parou Revolou, revolou Eu já percebi que ela te hipnotizou Quando parou Olhou, revolou, revolou Quando parou Olhou, revolou, revolou Quando parou Vai, pai Fala, fala Não adianta fingir Amigo, cê tá louco por ela Desabava pra mim Ela tá uma fera Você ficou uma beijão Se apaixonou de beijão Agora aguenta ela e as amigas rebolando Você tá hipnotizado Eu tô falando Quando parou Olhou, revolou Quando parou Sucesso Revolou, revolou Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou Olhou, revolou Quando parou Revolou, revolou Quando parou Olhou, revolou Eu já percebi que ela te hipnotizou Quando parou Cima Quando parou Olhou, revolou Quando parou Olhou, revolou Quando parou Olhou, revolou Já percebi que ela te hipnotizou Quem é? Quem é? Quem é? Alô, alô, Santias! Rapaz! O que é isso, gente? Primeiramente dizer Que eu tô aqui Na verdade eu vim curtir o show Como eu vim na sua segunda também Hoje eu vim assim Só pra curtir o baile da Santinha Tô muito feliz de estar aqui De ver o show todo dali Que bom São poucas oportunidades É verdade Eu tive a oportunidade no Réveillon Sim, sim E agora tô tendo aqui Eu tive a oportunidade na segunda Graças a Deus Que bom, né, gente? Que bom, que bom Deixa eu só pedir uma licença Opa! Você manda, você sabe isso, tá em casa Rapaziada, o negócio é o seguinte Quem já foi na melhor segunda-feira do mundo? Levante a mão aí Eu posso levantar que eu já vim Você já foi? Você é sócio, negão Ó, segunda-feira agora A gente tem show de Manoval Tem aviões do forró Participações de Dilcinho Participações de Saulo Fernandes E Alexandre Pires Pense numa segunda gostosa da Azul Rapaz Alexandre Pires Você vai estar aqui, negão? Segunda-feira? Não Ah, você... Não vou... Não, não vou estar Bufa fria Ah, eu tô ligado naquele negócio Aquelas conversas do gente Ó, como eu tô passeando Eu vim despreparado Eu tô sem a banda... Não, não, mas a gente tá... Ah, tá? Tá tonalizado, tá tonalizado É mesmo? Estamos sim Essa banda broca? Mostre! Aí! Vambora Peraí Vamos sentir Vou até descer pra sentir Fica à vontade Essa menina Tem um tique nervoso E por causa do homem É um tique nervoso Até dentro de casa Seu tique nunca para No final de semana Vamos lá, vamos lá, vamos lá Afasta a cadeira e o sofá Só não perde pra parar Que é pra ter é o seu tom-tom-tom-tom-tom-tom Com os três eu vou contar Na praia pra limpar Atenção Alô, soltinhas e agora Um, dois, um, dois Joga, beijão E vai jogando assim A menina vai jogando assim E vai jogando assim Jogando o bumbum pra cima Vai jogando assim A menina vai jogando assim E vai jogando assim Jogando o bumbum pra cima E vai jogando assim E vai jogando assim Vai jogando o quê? Jogando o bumbum pra cima E vai jogando assim E essa menina Tem um tique nervoso Escuta o salinho E começa a mexer o bumbum Até dentro de casa Seu tique nunca para No final de semana É muito volume na caixa Afasta a cadeira E o sofá Só não perde pra parar Quebra a tira É o seu dom Tão, 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 tão É pare pra empinar Atenção Vamos contar Conta, conta Conta, conta Viva jogada assim E vai jogando o bumbum pra cima Deixa baixinho, deixa baixinho Atenção, atenção Eu quero a contagem, mas eu queria que você me ajudasse pra gente fazer um negócio Vamos lá Eu fiz ontem, foi diferente A gente sabe que o bumbum vai jogando assim, pneu, o bumbum pra cima, ok? Beleza Mas vamos tirar a rapaziada do chão Opa Ok, ok, ok? Vamos, vai então, joga assim pra cima Joga assim pra cima, ok? Ok, vamos lá Atenção, Santinha! No três Coloca as duas mãozinhas pra cima, geral! 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 E um, dois, três eu vou contar Prepare pra empinar Atenção aí, meninas Um, dois, um É pra sair do chão Vai jogando assim, é bem na vaja Vai jogando assim 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 Quem é? Quem é? Quem é? Faz o L aí, todo mundo, geral Agora faz o X Agora faz o X e o L Pronto, que você me ensinou, assim Fechou Ô gente, Salvador Alô minha Bahia, que delícia tá aqui Muito obrigado, viu pai velho A gente só precisa conversar pra repor as dispensas lá de casa Toda vez é isso Já teve três vezes que eles foram lá em casa e acabou com as comidas tudo Eu preciso que você dê um jeito de botar no lugar e dispensa, viu a mulher? Carlinha, vê e sabe o quanto esse homem come aqui Me mandou uma foto antes de vir pra cá com uma barca de japonês Que era maior do que a gente Ô gente, um beijo até segunda A gente se encontra Faz barulho aí, Santinha Ou vai jogando assim em Pina Vai jogando assim em Pina Vai jogando assim em Pina Ô gente, um beijo até次 Faz o L Rapaz, que massa, que energia, viu, velho? É bom demais quando você recebe alguém Quando você recebe alguém que tem uma energia meio que surreal, sabe? As coisas fluem de uma forma tão boa Xande é um tipo de cara assim E é loucura pra mim no bom sentido falando Porque quem me conhece sabe o quanto eu sou fã desse cara Tanto artista como pessoa Ganhei diversos concursos imitando Xande Só o prêmio que não era muito bom era Dominó, Caixa de Bombom E era no tempo da boca de sino Que ele metia, ele vai pirar, mas ele sabe Que ele metia aquela quebradeira aqui Eu ganhava todos os concursos lá da rua E tinha uma que ele metia assim Enfim, é benção, muito obrigado, Xandão Dora o som do carro, ae, que eu já vou mandar descer Desculpa, comandante Não, não era assim, não era bem assim não, né Xandão Hoje eu vou chegar chegando, velho aí se preparando Malabro do mundo, mal Dá pra ele não se atrasar Som de mozina Carro com cortina Certeza que hoje tem Ninguém aqui é dinheiro O mundo gira A galera da Boritec Faça a mão pra cima Solta a voz que eu quero ouvir Várias alvinhas descendo Eu já tô vendo Várias alvinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias alvinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias alvinhas descendo Eu já tô vendo Várias alvinhas descendo Eu já tô vendo Várias alvinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias alvinhas descendo Cadê minha galera da Sul Quirana? Várias alvinhas descendo Hoje eu vou chegar chegando Melhor isso ir pra parando Sexta e sábado de carnaval Coloco do Nana Som de mozina Grita aí, grita aí, grita aí, grita aí O mundo girar O mundo girar Dora o som do carro Solta a voz minha pista Várias alvinhas descendo Eu já tô vendo Várias alvinhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, mãe Vai descendo Eu já tô vendo Eu já tô vendo Alô meu amigo pra chegar Vai descendo Vai descendo, vai descendo Alô Raimundo Neto Eu já tô vendo É o Gene Fernandinho O poder do alô Hoje eu vou chegar chegando Melhor isso ir pra parando Falar tudo, tudo, tudo É pra ele não se acasar Som de mozina Carro com cortina Certeza que hoje tem Cate não é de ninguém O mundo girar Dora o som Porta a mão Torcida do Bahia do Vitória Para as alvinhas descendo Eu já tô vendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo Meus amigos aí tá com a FN Tamo junto E eu já tô vendo Chama a sua vez Chama a sua vez Já tô vendo Vai, eu já tô vendo Vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo Vai descendo Seguem bom Hoje eu vou chegar chegando Melhor isso ir pra parando Fala pro dono do mar Que é pra ele não Não se acasar Qual é o maior bloco do Brasil? Agora eu dou a moral pro meu bloco do Nana Qual é o maior bloco do Brasil? Bota a mão e diz O bloco do Nana O bloco do Nana O bloco do Nana Chupa! O bloco do Nana O bloco do Nana Solta de solta de Vai, vai Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um caraca bacana Quanto mais a gente briga Mais se vê que a gente ama Então esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um caraca bacana Quanto mais a gente briga Mais se vê que a gente ama Então esquece logo isso Aí, filho A voz do fome é a voz de Deus Só vocês Solta a voz Amor É o cara que você já tem Tudo Todo o espaço Todo o tempo Mas você sabe Que eu sou foda na cama Amor Sou esse cara Que você está vendo Sou problemático E um pouco ciumento Mas você sabe E o coração em cima Pra salvador Por isso que me ama Bota a mão pra cima E faz barulho Pra ir me seguir Salvador Como diz MC G. Guinze MC G. Guinze Disse assim ó Salvador Sou teu vá Como já? Te amo Também Bom te ver Ave Maria Sonhar, nunca desistir Ter fé, pois fácil não é, nem vai ser Tentar, e até se esgotar suas forças Se hoje eu tenho, eu quero dividir Ostentar pra esperança levar, sou eu e me seguir Muito bom, molecote! Envolvido que nada, a tropa é inteligente Investe firme nas mulheres que se envolvem com a gente Sou gigante desse mundão e a certeza é concreta Foi papai que me ensinou a ficar com todas elas Na balada eu tiro onda, Jack Daniels na mesa Pra as mulheres tem xandone, um palco cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer Se for pra morrer o dia, agora vou! Outra morena que senta com a viola de pé Outra morena que senta com a viola de pé Outra morena que senta com a viola de pé É inteligente e mexe firme As mulheres que se envolvem com a gente Sou gigante decimunal e a certeza concreta Foi papai que me ensinou Fica com todas elas Na balada eu tiro onda Que é a que nem Deus na mesa Traz mulheres dentro de chantão E o balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica Mais ela me interessa Se for pra mover o dia Vou pra morena que senta Com a viola de mel Com a violra de mel Com a viola de mel Combido que nada A trova é inteligente Investi firme nas mulheres que se envolvem com a gente Sou gigante desse mundão e a certeza concreta Foi papai que me ensinou Na balada eu tiro onda de aqui dentro Na cara das inimigas vai Samba Quer causar? Quer causar? Quer causar? A gente causa Quer pisar? A gente pisa Quer causar? A gente causa Quer sambar na cara das inimigas Quer sambar? A gente causa Quer sambar? A gente pisa Quer causar? Olha o swing do bar e da santinha Faz de conta que o gigante está falando no seu ouvidinho Agora imagine essa voz rouca no seu ouvido Tá toda arrepiada, né? No escurinho você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Pra cima Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Ela merece, ela merece Toma Toma A C camisa 10 A nova vinha do baile sentando da alma RRS e toma A nova vinha do baile sentando da alma LS tá tomando Comandando ponta a ponta A mulher que tá solteira Dá um grito e perde essa vergonha Toma Toma Apaga a luz e toma Fã-Clube Família Estilo LS, amo vocês meus fãs Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Unidos com o Léo Santana, melhor das melhores Apegados do Léo Santana, amo vocês meus fãs Família Estilo LS, FC Oficial Paixão LS, amo vocês meus fãs Prepara pra sarrada no ar, Salvador Vou contar até o 3 Pra sarrada no ar Vou contar até o 3 Pra sarrada no ar No escurinho você se solta No carota com vergonha, apaga É, um, dois, três Caralho Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Ela merece, ela merece Se toma, toma Se camisa, amizando, alpinhando, mais e sentando da alta Meu amigo tá checando E a criança tá tocando, comandando ponta a ponta Alô Raimundo Neto, alô João Lindo Amis Quebra! Toma, toma, apaga a luz Toma, apaga a luz e toma Chama a luz e toma, apaga a luz e toma Toma, apaga a luz e toma A melhor das menores O escuro é mais gostoso Alô meu fono querido Ademar Rocha Tamo junto aí mano Saiu no cedinho O povo de Goiânia tá aí O povo de Fortaleza vem Cadê o celular, cadê? Acende tudo, acende tudo Acende tudo Ó meu drone, ó meu drone aí filmando tudo Eu quero geral com o celular em cima Liga o flash no seu celular, homens e mulheres Acende tudo, acende tudo Eu quero mais, eu quero mais, por favor Acende tudo, o laje do Nana tá faltando gente O camarote, a minha pista tá faltando gente Galera do Fudão, tá lindo Geral, 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 geral Vai! Acende tudo, acende tudo Vocês já sabem como é que é, né? Embaixo ou em cima? Jogou! Bem baixo Bem cima Bem baixo Bem cima Coisa linda, gente Bem baixo Bem cima Bem baixo Agora é xerar pro celular embaixo Segura embaixo Segura embaixo Escuridão total, Salvador Escuridão total Será que eu tenho comando de nenhum celular em cima? Todos embaixo Isso, Salvador Muita gratidão Camarote também Abaixa o celular, por favor No escurinho, mãe No escurinho é mais gostoso Aí minha galera do Fudão, minha pista Loja do Nana Meu camarote Ao meu comando Vamos levantar o celular bem devagar Vocês já sabem como é que é Torcida do Bahia Torcida do meu Vitória Todos vocês do baile da Santinha Agora, vem com nós No escurinho você se solta No clarota com vergonha Apaga a luz Que coisa linda! Apaga a luz Apaga a luz Deixa o celular em cima Deixa, vai! Acende tudo Acende tudo Que coisa linda, gente Muito obrigado, minha salvador Muito obrigado, Bahia! Ô, gente! O povo de casa deve tá emocionado com essa imagem Vai! Joga a mãozinha pra cima também Joga a mãozinha pra cima também Joga a mãozinha pra cima também Todo mundo juntinho Pro lado Pro outro Pro lado Balança aí de uma vez agora Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Pro lado Vai pegar fogo, hein? No escurinho você se solta No clarota com vergonha Pegou fogo! Pegou! Pega! Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma apaga a luz e toma Apaga, apaga, apaga Pega, apaga a luz e toma Super Saiyajin! Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Diante da luz e toma Não escura você se solta no clarota Gassarrada no ar, no três 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Se bora que o bonde não para Se bora Elas querem provar que o bumbu não ficou em casa Elas querem provar que o bumbu não ficou em casa E a negona, a negona, a negona Com a bicha do Lopato, e a loirinha A morena, a ruivinha O bumbu carente, vai logo a ver Sobe e desce, sobe e desce, vai, vai Sobe, desce, sobe, desce Bumbu, sobe, bumbu, desce Bumbu, sobe, bumbu, desce Sobe, desce, sobe, desce Bumbu, sobe, bumbu, 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 desce E a leiria, a morena, a decora E os parceiros, torcida do Bahia, torcida do Vitória Presente, presente, presente O bumbo carente vai logo ao pé da cena Sobe, 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 sobe Sobe, desce, sobe, desce Bumbo, sobe, bumbo, desce Bumbo, sobe, bumbo, desce Bumbo, sobe, bumbo, desce Sobe, desce, sobe, desce Bumbo, sobe, bumbo, desce Bumbo, sobe, bumbo, desce Sobe, desce, sobe, desce Cadê as morenas? Cadê as negonas? E a morena, presente A lourinha, presente A negona, presente, presente E a ruivinha, presente A minha pista, presente E o camarote, presente, presente, presente Chegou tomando uísque Com tequila em Xandor Essa novinha louca É amarrada no meu sol Quando o pinta que ele já lembrou Meu pai é meu Ela vai sarrando Vai jantando até o chão Sarrando Pô, você ouviu Sarrando Senti firmeza, que pegada Essa gata é a sonhada Pelo tempo que eu conheço Ela é craquina, sarrada Olha o passeio, passeio, a calotinha vai Sarrando Vamos subir Olha o swing na cabeça Chegou tomando uísque Com tequila em Xandor Essa novinha louca É amarrada no meu sol Quando o pinta que ele já lembrou Meu pai não Ela vai sarrando Vai jantando até o chão Sarra, olha o passeio O passeio Dona, poço, vem Sarrando Vamos subir Sarrando Senti firmeza, que pegada Essa gata é a sonhada Pelo tempo que eu conheço Ela é craquina, sarrada Sarro, sarro, sarro Vamos subir Vou levantar Sarrando Sarrando Sarro, 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 sarro Desce rebola gostoso, empina melhando, te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo é Desce rebola gostoso, empina melhando, te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo é E não vai mais parar Você vai até Fã clube, chamei, Luiz Léo Não vai mais parar Bota a mão pra cima e tá chegando o carnaval, caralho Ou vai malagra Eita louca, tô brincando com o bumbum Ou vai malagra Imagina esse sumir nas buquilanas Bora, neguinho, bora, neguinho Vou dar pedido Ou se prepara, vou dançar, preste atenção Ou vai malagra Você aguenta Se eu descer, descer, ficar até o chão Desce rebola gostoso, empina melhando, te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo é Alô, GG Feliz aniversário, GG Tamo junto, irmão E não vai mais parar Você vai aguentar Não vai mais parar Bota a mão pra cima e quebra tudo aí Ou vai malagra Eita louca, tô brincando com o bumbum Levozinho, motor Eita louca, tô brincando com o bumbum Vai malagra Vai malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum 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 Vai malandra Tem alguma amiga malandra aí? Se você tiver alguma amiga malandra, aponta pra ela Cadê o gritinho das santinhas? Vem contra a mão pra cima e quebra tudo aí? Tem alguma amiga malandra, aponta pra sua amiga Aponta pra sua amiga Eita louca, tô brincando com o bumbum Estamos gravando nosso CD ao vivo de verão hoje aqui em Salvador Na próxima semana já vai estar disponível pra download Joga a mãozinha pra cima Quem acha que 2018 será um ano de bênção, mão pra cima Quem vai realizar os seus sonhos em 2018, mão pra cima Quem vai alcançar os seus objetivos em 2018, mão pra cima Mãozinha pra cima, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Vem vocês pra gravar o CD, pra ficar lindo Um, dois, um, dois, três, canta A Santinha A Santinha perdeu o juízo Tá chegando o carnaval e eu tô naquela onda Vai, vai, vai Com a garrafa de risca Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Eita, caralho Vem com a garrafa de risca Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Já acabou a bebida Santinha Abastece, quer na casa Batece, quer na casa Patece, quer na casa Patece, quer na casa Batece, amastece o pombo aqui Vem com a nossa A Santinha perdeu o juízo Tomou mas já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando que boquimou Tô bom, mas já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Olha o balanço, olha o balanço, bora! Com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de uísque a Santinha E a mãozinha na frente Bete, dança, bora! Com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de uísque a Santinha Abastece, cara, desce Vai muito, né? Tu gosta? Desce, desce, desce A melhor das melhores Aqui no lauge tem alguma Santinha no lauge do Nana Aponta pra sua amiga Aponta pra aquela sua amiga Que só vai até o chão quando tá bebendo Ela é desse tipo, né? É a mãe? Tá tomando uma hoje, mãe? De leve Aponta pra sua amiga Que só quebra tudo Quando tá tomando uma É desse tipo, né? Aqui na pista tem mulher desse tipo Aí no fundão tem mulher Que só quebra tudo Quando tá tomando uma Do camarote Do camarote Aponta pra sua amiga Bailarinas E se revela E se revela Diz pra sua amiga Se revela, amiga Tá chegando o carnaval e essa é a sua hora Vai A Santinha perdeu o juiz A Santinha perdeu o juízo Tomou, mas já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo E abastece E abastece E abastece Eita, caralho! Vai, cura, vem, cura, desce, 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 abastece o corpo que acontece Vem com nós, vem que vem Com a garrafa de uva e escaça de uva, com a garrafa de pequena sangue Minha mãozinha em cima! Querida! Querida! Tem que responder com as duas mãos em cima, vocês sabem como é que é Cheguei! Querida! 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 Quebra Eu vou chegar quebrando Vou chegar quebrando Eu vou chegar quebrando Vou chegar quebrando Vou meter o pé na porta, irmão Eu vou meter o pé na porta, vou chegar daquele jeito Cê conhece na pegada, com gigante não tem jeito Eu me tiro o pé na porta, vou chegar daquele jeito Cê conhece, responde com as duas mãos em cima aí Querida, cheguei, querida, cheguei, querida, cheguei Querida, cheguei, querida, cheguei, querida, cheguei Quem é pagodeiro nessa zorra quebra Eu vou chegar, vale o certo, vou chegar quebrando Vou chegar quebrando Vou chegar quebrando Vou meter o pé no grupo, tá melhor Eu vou meter no que me importa, vou chegar daquele jeito Você conhece minha pegada, tô de grande e meu dinheiro Como o que me pega a porta, você quer ver que eu sei Você conhece, responde com as tuas mãos em cima Querida, cheguei, querida, cheguei, querida, cheguei Querida, cheguei, querida, cheguei E curte o da severa, faz o L e sai do chão, bumbara Eu vou chegar quebrando, vou chegar quebrando Eu vou chegar quebrando, vou chegar quebrando Eu vou chegar quebrando, vou chegar quebrando Prepara, prepara, joga as mãozinhas pra cima Joga as mãozinhas pra cima Um, dois, um, dois, três e... Eita, carai! Eita, desdrama! Eita, carai! Eita, desdrama! Eita, carai! Eita, desdrama! Eita, carai! Segura, bota a mão aí, vai! Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão É a mão do invasão Bota a mão no paredão Isso é lama, negão Bota a mão no paredão Vai, Davi! Lama! Vou botar, 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 vou botar O som igual você quer dar Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Bota a mão no paredão Vai, vai, vai! Bota a mão no paredão 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 Bota a mão no paridão Bota, 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 bota Eu vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Vou sumir como você quebra Vou botar, vou botar, vou botar Prepara Joga as mãozinhas pra cima Joga as mãozinhas pra cima Um, dois, um, dois, três É na manha, é na manha É na manha, é na manha, é na manha É na manha, é na manha, é na manha Eu falei que é na manha É na manha, é na manha, é na manha Faz o passinho da maloca Faz o passinho da maloca Faz o passinho da maloca Faz o ele em cima que é o passinho Faz o passinho da maloca Suíme, é legal Faz o passinho da maloca Faz o passinho da maloca Faz o passinho da maloca Quebra! Faz o passinho da maloca Isso no gueto se chama Me dá o tom, me dá o tom dessa música Léo Santana e Wesley Safadão Quem é fã do Wesley Safadão faz o W Wesley Safadão de fato arrebentou aqui Que eu assisti mais cedo em casa E temos uma música nova juntos agora Que se chama Psiquiatra do Bumbum Composição minha juntamente com meus parceiros Ed Nobre E Digo Martins que tá aí nos prestigiando Ei, minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame É teu positivo, vai ter que trazer o bumbum Para regular, relaxa, vou dar um jeito Deixa comigo Sou psiquiatra Faz um quadradinho assim, ó Tá descendo torto, subliminado Tá descendo torto, subliminado Tá descendo torto, subliminado Tá descendo torto, subliminado Mais uma vez, sou psiquiatra Sou psiquiatra do Bumbum Faz a dança, subliminado Faz a dança, subliminado Faz a dança, subliminado Empina Vou ensinar pra vocês Aí, ó É só refrão, tá? Ei, minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame É teu positivo, vai ter que trazer o bumbum Para regular, relaxa, vou dar um jeito Desça comigo Sou psiquiatra do Bumbum Quadradinho, quadradinho, ó Tá descendo torto, subliminado 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 O subliminador Geral já tá fazendo Vamos dar um integral agora O subliminador Vem com nós Se ela é o Santana, o Wesley Safadão Empurra o som, Ferrão Deu pano Batam palmas para a minha banda, por favor Porque essas coisas só acontecem quando é ao vivo Ok, Thor? Posso contar? Um, dois Um, dois, três, vai Vamos nessa, vamos no clima, aí ó Todo mundo eu só balanço Acompanho meu balé Pro lado, pro outro Olha só Ei, minha paciente Deixa eu te falar Acabei de ver o exame Deu positivo Vai ter que dar seu vulcão Para regular Já vou dar um jeito Deixar comigo Sou psiquiata Com o policial Vou tá descendo torto Sou bem liberado Sou bem liberado Tá descendo torto Sou bem liberado Tá descendo torto Girou, girou Eu sou psiquiata E seu vulcão E seu vulcão E seu vulcão Tá entornado Tá descendo torto Sou bem liberado Sou bem liberado É que tá descendo torto Sou bem liberado É que tá descendo torto 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 Ei, minha paciente Deixa eu te falar Acabei de ver o exame Deu positivo Vai ter que dar seu vulcão Para regular Relaxa, vou dar um jeito Deixar comigo Sou psiquiata Quero ver se a galera do lado já aprendeu Faz a dança Faz a dança Sou bem liberado Tá descendo torto Sou bem liberado Eu sou psiquiata E seu vulcão E seu vulcão Tá entornado Tá descendo torto Sou bem liberado Sou bem liberado Tá descendo torto Sou bem liberado Tá descendo torto Sou psiquiatra do pulo e seu bumbum tá engoitado Tá descendo torto, sou bem depenado Tá descendo torto, sou bem depenado Eu disse tá aqui, tá descendo torto, sou bem depenado Tá descendo o porto, subindo empinado Tá descendo o porto, subindo empinado Tá descendo o porto, subindo empinado Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá indo atrás